Música Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques desta sexta-feira. Brasil supera a marca e faz a melhor campanha da história dos Jogos Olímpicos. Até agora o país já conquistou 15 medalhas com 5 de ouro. E em tempos de Olimpíada, natação atrai crianças para as escolinhas da modalidade. Brasil de Pelotas estreia no retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de vôlei de praia. O Brasil superou uma marca histórica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Com a conquista do quinto ouro, o país igualou o número de medalhas douradas de Atenas. Mas já tem cinco pratas contra duas na Grécia. É a melhor campanha da equipe brasileira em uma Olimpíada. É o quinto primeiro lugar no pódio, ou melhor, E o quinto primeiro lugar no pódio veio com o vôlei de praia masculino. Os campeões falam sobre a vitória. Eu acho que a palavra essencial é respeito. A gente se respeita muito. E a gente se juntou com o mesmo objetivo. Não adianta você ter dois atletas de alto rendimento, habilidosos, inteligentes, mas se cada um tem um objetivo diferente. Nós unimos essa dupla, toda essa estrutura, com essa comissão técnica, com o mesmo objetivo, de ser campeão olímpico. Uma das pioneiras do futebol feminino no Brasil, a ex-jogadora Duda, que atuou no Inter e também em clubes italianos, avalia a participação das meninas do Brasil nos Jogos do Rio de Janeiro. O Brasil se preparou para essa Olimpíada. Foram praticamente 18 meses de uma seleção permanente, onde o Brasil, pela primeira vez, treinou realmente com essas meninas, buscando um grande resultado. A gente espera que, de repente, uma medalha de bronze e as meninas consigam. Campeonato Brasileiro. O Brasil de Pelotas estreia no retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode deixar o clube entre os líderes da competição. A equipe ocupa a quinta colocação na tabela com 30 pontos. Uma vitória, combinada com tropeços de CRB e Atlético Goianiense, o clube pode entrar no G4, o grupo de quatro clubes, que vão subir para a primeira divisão no próximo ano. O time treinado por Rogério Zimmermann vem de duas vitórias seguidas. A última foi sobre o Havaí por 3 a 0 no estádio Bento Freitas. No primeiro turno, os pilotenses venceram o Paraná por 2 a 0. A partida começa às 8h30 da noite. E em tempos de Olimpíada, um esporte está chamando a atenção das crianças, a natação. Uma atividade que reúne diversão e benefícios à saúde. Acompanhe na reportagem da TV Cultura do Vale. Vivemos em um país onde passar momentos de lazer em ambientes com água, como piscinas, praias, lagos e represas, faz parte da cultura. Por esta razão, aprender a nadar ainda na infância pode deixar os pais mais tranquilos em relação à segurança dos filhos. Ela é um esporte que trabalha muito a questão respiratória, a questão física de pernas, de braços, de respiração. Então, a gente trabalha de uma maneira completa com exercícios educativos, com parte de aula em si, de aprendizado de braços, pernas. A gente trabalha quatro nados, então é importante para o desenvolvimento corporal da criança também. E mais a parte de defesa também, um pouco de algum acidente, alguma coisa, a gente começa desde o novo a ensinar. A aquisição da habilidade de autossalvamento é o primeiro passo para que uma criança entre na piscina sem o uso de boias. É importante destacar que, mesmo assim, a supervisão de um adulto é fundamental, sempre que os pequenos estiverem dentro da água. A criança, geralmente, a gente começa a partir de dez meses aqui na natação. Então, com dez meses, ela começa nessa parte bem educativa de respiração. O pai ou a mãe, alguém entra junto para fazer essa adaptação ao meio líquido, à questão da água. Eu estou trazendo três netos, Joaquim, a Maria e o Davi. E tem uma energia, uma energia boa, a gente resolveu botar para gastar um pouco da energia. E é indispensável, né? A criança precisa saber nadar, porque é um ato de sobrevivência, né? E daí, hoje em dia, qualquer lugar que vá, um hotel, uma coisa ou outra, tem piscina. Então, eles precisam aprender a nadar. É uma necessidade. A escolha é da família, então. É, a natação é um esporte completo. E começando desde pequenininho, melhor ainda. Participe do nosso programa, envie sugestões, vídeo, algum recado aqui para a gente através do e-mail planodejogo.com.br. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. O Brasil conquistou três medalhas na ginástica artística dos Jogos do Rio, evidenciando um crescimento nesta modalidade. E para falar mais sobre esse assunto e também sobre o esporte aqui no Estado, está conosco a Márcia Leite, diretora da Federação de Ginástica Artística do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Márcia. É prazer em te receber aqui. Tudo bem. Como é que tu avalias esse desempenho da ginástica artística na Olimpíada 2016? Foi um feito inédito. Primeiro, classificar duas equipes, feminina e masculina, para participar dos Jogos. Depois, as medalhas com o Arthur, com o Nori e com o Diego. Foi brilhante, coisas que a gente não imaginava. Flavinha, no feminino, tem muito ainda, a gente vai ver muito esse nome ainda. Flavinha, Rebeca, toda a equipe está de parabéns, tanto feminino quanto masculino. Ah, que legal. E com relação às três modalidades, né? Artística, ginástica de trampolim e a ginástica rítmica. Como é que tu avalia o crescimento dessas modalidades especificamente ao longo dos Jogos do Rio? Esse ano foi a primeira participação da ginástica de trampolim. Nós tivemos o atleta Rafael Andrade, que já treinou aqui no Rio Grande do Sul e agora está no Rio de Janeiro. E hoje inicia a ginástica rítmica. A gente tem uma menina, uma ginástica participando do individual e temos o conjunto. E a expectativa para essas... É grande. É grande? Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso estado, né? A ginástica rítmica, enfim, a ginástica, né? Sim. Como é que ela está aqui no estado? A gente sabe que existem dois clubes de alto rendimento, que é a União e Sojipa, mas em torno disso, na federação, existem outras 18 entidades ligadas. O que representa isso para o desenvolvimento do esporte aqui? Nós temos 18 filiados à federação e desses 18 filiados a gente tem uma gama enorme de atletas que participam da ginástica rítmica, ginástica de trampolim e ginástica artística. Temos a ginástica aeróbica também. E agora, dia 3 de setembro, a gente vai ter um evento bem grande, no 7, com a participação de quase 500 ginastas. Qual é o objetivo desse evento? Quem é que está organizando? O que vai acontecer? A federação está organizando. É um evento organizado pela federação. É uma COP estadual e uma COP escolar que, em virtude das Olimpíadas, a gente está tendo um número muito grande de ginastas participando. A gente passou da nossa expectativa. Ou seja, a Olimpíada inspirando, deixando o verdadeiro legado que é... Com certeza. E esperamos, em breve, ter ginastas do Rio Grande do Sul novamente nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas. Isso. E fala um pouco das competições. Temos um calendário aí, além deste evento especificamente. Como é que estão as competições estadual ou em nível nacional? Dia 27 de agosto, nós temos o Campeonato Estadual Juvenil de Ginástica Artística, que vai ocorrer no sete também. Em outubro, nós temos outro Campeonato Estadual, Campeonatos Brasileiros. Esse segundo semestre é bem importante para a modalidade, porque como teve as Olimpíadas, todos os campeonatos foram empurrados para depois das Olimpíadas. Então, o segundo semestre tem muitos eventos. A cada mês tem campeonato. E os atletas estão trabalhando bastante... Trabalhando bastante, né? Para conquistar a sua medalha. Sempre que a gente fala em ginástica, né? Não tem como não lembrar da Daiane dos Santos, que foi um grande achado, uma surpresa. E a gente está sempre perguntando, né? Quando terão novas Daianes aqui no Estado? Como é que estão os nossos talentos? Qual é a expectativa de a gente conseguir aí alguém do porte da Daiane para nos representar na próxima Olimpíada? Nós temos nomes, né? As ginastas de nome que estão crescendo nas categorias de base. A gente está trabalhando para isso. O Grêmio Náutico União tem uma equipe boa. A Sojipa também retornou ao cenário da ginástica artística. Então, a gente está com profissionais bem competentes trabalhando para que novas Daianes surjam no Rio Grande do Sul. E em termos de estrutura no Estado todo, né? A gente fala muito em União, Sojipa, mas existe. Como é que o Estado está coberto em termos de estrutura para fomentar e para incentivar a ginástica? Qual é a avaliação que tu faz, né? Nós sabemos que o Estado em si passa por dificuldades, mas nem por isso o esporte deixa de existir. Nós temos no SETE aberto ao público para crianças a partir de 4 anos, de 4 a 14 anos. Nós já estamos com 220 crianças praticando a ginástica. É bastante criança. E então, a gente vai trabalhando e espera que o governo possa nos ajudar um pouco melhor, mas vamos trabalhando. E a cada Olimpíada, como tu falou agora, nesse evento que vai acontecer no SETE, né? Que é o centro de... Estadual de Treinamento Esportivo. Estadual de Treinamento Esportivo. As crianças se motivaram em função das Olimpíadas, né? E a tendência é que daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, se tenha novos talentos, pessoas mais envolvidas. E tu acha que isso, de certa forma, acaba estimulando, comovendo as autoridades, as entidades parceiras? Isso acaba movimentando todo o... É o que a gente espera. Que pessoas auxiliem mais o esporte. Que a gente tenha mais apoio para que mais nomes estejam participando dos campeonatos, a nível nacional, internacional. Que a gente precisa de ajuda. Sozinho, a gente não consegue fazer nada. A ginástica sempre foi conhecida como um esporte de elite. Isso já caiu por terra? Já se popularizou? Existem projetos sociais? Existe, existem projetos sociais. Comunidades? Tem locais que trabalham com a ginástica gratuitamente, né? E é isso. A gente tem que ter uma gama muito grande de crianças praticando, porque a gente sabe que é um funil. Para que esse funil tenha um pouco mais de crianças no final. O importante é atingir todos os lados e trabalhar com todas as possibilidades, né, Márcia? Não só no alto rendimento, né? Não só no alto rendimento, mas... Para fomentar a ginástica, para uma prática esportiva realmente. Então tá. Eu conversei com a Márcia Leite, que é diretora da Federação de Ginástica Artística do Rio Grande do Sul. E antes de encerrarmos o programa, mais uma informação. O destaque do final de semana é o brasileiro de rugby. Único representante gaúcho. O Farrapos enfrenta o São Paulo amanhã no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. A partida está marcada para as duas da tarde. Nós ficamos por aí. E vem aí o Estação Cultura. Um bom final de semana e até segunda. Tchau. 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 Tchau.